Depois de ter sido velado nesta sexta-feira, o corpo de Raimundo Ferreira dos Santos, o Raimundo Pastorador, foi acompanhado em cortejo do bairro João Viana, passando pelo bairro Mutirão, até o cemitério da Baixinha, onde foi enterrado. O pastorador é muito importante para a nossa cultura. Ele vai, hoje, Caxias está de luto. Nós estamos dando luto porque foi uma pessoa que não massacrava ninguém, foi uma pessoa que não massacrava ninguém, porque todo mundo ia para a festa do boi dele. Então, Caxias hoje está de luto porque faleceu o mestre dos mestres. É uma perca muito grande e a gente fica triste porque a gente conhece a história e o amor que ele tinha por isso aqui. Então, fica o legado para todos os governantes da nossa cidade e valoriza também a nossa cultura em geral. E a história desse homem vai ficar. E na história. Durante o trajeto, parentes, amigos e familiares entoaram uma homenagem cantando toadas, alusivas ao Bumba Meu Boi, principal cultura popular defendida por ele, enquanto contribuiu com o engrandecimento da cultura do Maranhão. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?